Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo o assunto potenciação, uma questão aplicada pela ITE de São Paulo, está certo? Diz essa questão, ela é muito simples, mas é bom que a gente vai recordar alguma coisa envolvendo os poentes aí, os poentes fracionários, no caso, está bom? Qual é o valor da expressão 64 elevado a 3 meios, está bom? 3 sobre 2, perfeito, gente? Vamos lá? Eu tenho aqui 5 itens, um deles será o verdadeiro, vamos descobrir qual é? Gente, muito simples, não é? 64 elevado a 3 meios. Antes de mais nada, gente, vamos transformar em 64 na sua forma fatorada? O 64, gente, quando eu decomponho ele em fatores primos, ele é igual a 2 à 6ª. É 2 vezes 2, 6 vezes, está certo? 2 à 6ª elevado a 3 meios. Olha que interessante agora, por que eu coloquei esse parênteses, não é? Porque quem está elevado a 3 meios é 64, então é tudo isso que está elevado a 3 meios. E aí eu tenho o quê? Potência de potência, a gente sabe que eu conservo a base e multiplico os expoentes. 6 vezes 3 meios, e rapaz, aqui fica fácil, não é? Simplifico o 6 com 2 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, ou seja, 64 elevado a 3 meios é igual a 2 nonos, tá bom? Quer ver um outro caminho, né? Nessa mesma resolução, nessa mesma questão, vamos fazer de um outro caminho, já que sobrou tempo, né? Para a gente fazer, foi tão simples essa. 64 elevado a 3 meios, vamos transformar isso na sua forma de radical, tá certo? Como é que eu faço para elevar a um radical, que é uma fração, né? Um radical fracionário, olha só. É uma raiz cujo índice é o denominador dos poentes, no caso aqui é o índice 2. Até botei, né? A gente sabe que não usa, mas botei para ficar bem claro, né? Que esse 2, que o meu denominador vira índice 2, raiz de quem? A base 64 é radicando e o numerador da fração, meu expoente fracionário, é o meu expoente. Então vai ficar raiz quadrada de 64 ao cubo. Tá certo isso, gente? Perfeito? Vamos ver aqui uma outra, como é que eu vou resolver isso aqui agora? Olha só, eu fiz de um caminho bastante diferente. A gente pode pegar esse expoente do radicando, ele pode virar expoente de toda a raiz, gente. Então isso aqui, raiz quadrada de 64 ao cubo, pode ser raiz quadrada de 64, tudo isso ao cubo. É a mesma coisa, perfeito? E aí eu vou entender o seguinte, quem é a raiz quadrada de 64? É fácil, né? Qual é o número multiplicado por ele mesmo da 64? Esse número é o 8, então eu teria 8 à terceira. Lembra do 8? O 8 é 2 ao cubo, então eu tenho 2 ao cubo, a terceira. 3 vezes 3, 2 à nona, tá bom? 2 elevado ao cubo, elevado ao cubo, isso é 2 elevado ao produto, 3 vezes 3, 9. 2 à nona, confirmando o que nós vimos lá em cima. Duas formas diferentes de nós resolvermos essa mesma questão. Nossa resposta certa está na letra B. 2 à nona, e quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis. Fica daqui, meu, muito obrigado. Pelo carinho, pela atenção dos amigos, pelas visualizações de nossas videoaulas. E fica também o convite para que os amigos conheçam o nosso portal, o matematicamuitofácil.com. Lá em cima, o nosso portal é especializado no ensino fundamental. Ele está completinho, tá bom? Tanto a parte de aritmética, áudio, geometria e análise, tá certo? Então, por lá nós temos a teoria completa, com certeza. Temos exercícios propostos, exercícios resolvidos, temos desafios, temos questões de concurso, quer dizer, temos um conteúdo bastante útil para você que está se preparando para um concurso, para o Enem, para o vestibular, para um concurso público. Gente, olha só, a dica está dada. E uma coisa muito importante, o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para estudar o tempo que você achar necessário. E é gratuito mesmo, isso não é uma pegadinha, como muito site faz, você vai no site, chega lá, não é nada de gratuito, você tem que pagar isso, tem que fazer o cadastro, digitar login, digitar senha e tal, área restrita, aqui não, aqui não, só quem pagou que vai, aqui não, no nosso site não. São mais de 300 páginas, num site totalmente gratuito, com muito conteúdo do ensino fundamental. Por enquanto, daqui a pouco a gente vai começar a incluir também conteúdos do ensino médio. Bom, é isso aí gente, eu quero agradecer a cada um de vocês e convidá-los para assistirem a nossa próxima videoaula. Gente, até lá, não deixe visitar o nosso site, o matematicamuitofácil.com, eu garanto que você não vai se arrepender.